A CIDADE NO BRASIL 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 quando ele se coloque em sala, ele se coloque. Não conheço outro esportudo quando ele se coloque em sala, ou futebolista na esportalha, ele se coloque. Então ele faz respeito ao local, nas qual ele tranece, mas, além disso, ele resta do jogo dentro da sala. Ele é com o atento, na frente da sala, ele entra em sala, em sala, em sala, ele se chama de sala, em sala de sala, em sala de sala. Em sala de sala todos os que estão representando. A vocês estão devolvendo vocês de tais, que vocês estão conseguindo, não só os quais sejam, mas os quais se torna, como eles estão, como se torna, como os quais se torna, como os quais se torna. Sim, por isso, por isso, eu sou muito feliz e sempre falha-se em muitos bons bons filhos. Eu sempre falo-se e por parentes, e por outros outros filhos, sempre falo-se, sempre falo-se, que os meus filhos são muito bons. Na verdade, são muito bons bons. Todos os professores têm muito bons resultados. Os professores têm muito bons resultados. Os professores têm muito bons resultados. Por último tempo, na tasei ano, você está devolvendo? É claro que eu estou devolvendo. Em início de noviembre, nós tivemos na Svetovna Coupa, em Carlo Ivaria, em Cheia. Nos professores se tornaram com 5 medalhas, o que é muito bom. Em seguida, em Evropia, em Sofia, em Sofia, que é muito excelente. 12 anos atrás, nosso clube foi em 3ª, em 3ª, por medalha. Mas para mim, medalha não precisa ser só. Apenas, por esse tipo, eu tento me ensinarei, meus professores. A medalha deve ser resultado de nosso trabalho. A medalha deve ser resultado de nosso trabalho. Nós devemos nos ensinamentos, nos ensinamentos, nos ensinamentos, como conseguimos. Mas tudo vai ser resultado de nosso trabalho. Como você pode ser resultado de nosso trabalho? Em seguida, começaremos com a primeira coisa chegando, a segunda, cum vai ser, em dia, Per idem em dia, o nosso clube he organiza, em dia, 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 nós vamos fazer o nosso clube. O nosso clube pode fazer o nosso clube. Nós vamos fazer o nosso clube. O nosso clube pode fazer o organizador, que a nossa clube pode ser organizador, com a fiel da búrga-gaza com a fiel de cancara, porque com cada uma hora os clube a treinador do esporte se elevou. E por isso, por isso, na Fiel da Fiel fizemos a decisão de fazer o clube com 14 anos e mais 14 anos em outra, porque durante dois ou três dias não podemos se conectar todos os dias. Muito obrigado!